Bom, vamos falar de uma árvore de grande porte, caiu durante um temporal, ocupando parte da rua Pouso Alegre, no bairro Floresta, na região leste da capital. Segundo os moradores, um motoqueiro quase foi atingido. Essa rua aí passa muita gente, tá toda interditada. Você imagina o caos que vai estar nessa região aqui. Vamos lá ver. A via é movimentada o dia todo, mas por sorte, parte dela estava interditada por causa de uma obra no asfalto, onde um buraco se abriu. Segundo os moradores, chovia e ventava muito na hora da queda. Renato conta que acordou com um barulho e que, por pouco, um motociclista não foi atingido. E logo que esse motociclista passou, começou uns estralos pequenos. E logo após, a queda total da árvore. Aí eu e minha esposa estávamos no nosso quarto virado para a rua, ouvimos aquele estrondo, abrimos e vimos a árvore já caída ao solo. Moradores disseram que a árvore tinha pelo menos meio século. A pessoa que mora nesta casa aqui me contou que quando se mudou para cá, há 59 anos, ela ainda era pequenininha. Mas com o passar do tempo, cresceu demais. E bem aqui no meio, ela estava oca. Dona Luísa diz que estava preocupada e já imaginava que isso pudesse acontecer um dia. Eu não tenho 80 anos. Eu e o Rui, Datinho. É que plantamos essa árvore aqui, não. Pôs esterco, pôs tudo. Mas já era para ter olhado, né? Durante a chuva, que começou a noite e continuou por toda a madrugada, a Defesa Civil da Capital recebeu 23 chamados, especialmente das regiões Leste e Centro-Sul. A aposentada conta que não chegou a acionar a prefeitura por causa dos riscos de queda da árvore. Mas outros vizinhos teriam feito contato. O acidente também pode ter rompido um cano da Copasa, já que muita água escorre pela calçada. Essa via aqui é uma via de trânsito intenso, né? Aqui passa ônibus diariamente e devido à obra logo acima, graças a Deus, estava isolada a rua. Pensa bem, passando ônibus aqui o dia inteiro. Trânsito que fica congestionado. Cai uma árvore dessa tragédia que estaríamos tendo hoje. Realmente, seria uma tragédia mesmo. A prefeitura de Belo Horizonte informou que a árvore já foi retirada do local e que não existe nenhum registro de reclamação feito pelos moradores. Nossa produção entrou em contato com a Copasa, mas até o momento não tivemos retorno.